MÚSICA Se não se recorra Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se encarizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Sem a vida eu tive que machucar E uma hora eu sei que vou te esquecer Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não vou Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim MÚSICA 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 MÚSICA